O comandante da 9ª Região Militar do Exército Brasileiro, General Marçal, esteve visitando Juara. Ele chegou e foi direto com a sua comitiva para o tiro de guerra, ver as reais condições dos atiradores na região. Na manhã desta terça-feira, o general participou de uma solenidade de formatura no TG, com a presença do presidente da Câmara, vereador Valdir Leandro Camicholi, do prefeito, Carlos Sirena, secretários do município e várias outras autoridades. A fanfarra da Escola Militar Tiradentes também se fez presente. Depois de passar a tropa em revista, o general conversou com a equipe de reportagens do Grupo Amplitude de Comunicação. Inicialmente, o militar começou falando do potencial da região norte de Mato Grosso. Eu procurei saber sobre a história de Juara antes de vir para cá. A primeira coisa, eu fiquei impressionado na forma como nasceu a cidade. Aliás, o nome da cidade de Juara, ele já é, ele tem, existem três ou quatro significados para a palavra Juara, mas eu prefiro que o significado signifique moça bonita. É isso que eu advogo mais. Mas a cidade de Juara, ela impressiona aqui o tamanho, né? Eu acho que, o que me impressiona mais aqui? A magnitude, é o tamanho de um município desse. Um município desse é maior que alguns estados do Brasil. E aqui você tem uma diversidade muito grande em termos de tudo. Em termos da dedicação da vida, da vocação que a cidade tem. Ora para a agropecuária, a parte de madeireira, o comércio, a magnitude, a ligação, os laços que tem com os outros municípios aqui em torno. E eu estava falando aqui com os meus atiradores sobre a importância do Mato Grosso e do norte do Mato Grosso, desse Mato Grosso, da transição para a área amazônica, ou praticamente já a Amazônia é legal. Isso em termos de geoestratégia para o nosso país não tem valor. Eu gosto muito de pensar naqueles que desbravaram isso aqui e expandiram as nossas fronteiras do litoral até chegar onde nós chegamos. É um feito assim, saber que eu moro num país e que nós somos donos disso aqui, o país, isso aqui é sensacional. E o tiro de guerra, general? Qual a sua avaliação que você pode observar aqui? O tiro de guerra, eu sempre classifico os tiros de guerra da seguinte maneira. Existem os tiros de guerra e existem os tiros de guerra. O que eu quero dizer com isso? Se você for no estado de São Paulo, cada cidade daquela tem um tiro de guerra. São Paulo deve ter quase 100 tiros de guerra. O norte do Mato Grosso só tem quatro. E esses quatro tiros de guerra, e Joara é o primeiro, eles praticamente desempenham aqui o mesmo papel de uma organização militar da ativa nível batalhão. Da importância que o tiro de guerra ele preenche, da responsabilidade que o comandante aqui tem e que esses atiradores têm. Às vezes o pessoal não tem noção do que é pegar 100 jovens todo ano, dar este banho de civismo, de valores nele, e fazer essa reciclagem ano a ano. O ganho que a sociedade tem. Depois que alguém pudesse fazer aquilatar, dimensionar o resultado disso, seria interessante. Fazer uma avaliação. O tiro de guerra existe há 22 anos. A cada ano eu pego 100 pessoas e, numa pequena dose diária, eu dou, é como um remédio, em doses homeopáticas, eu dou em doses homeopáticas aquela gotinha. E em 22 anos, multiplica 22, por exemplo, por 100. Você está com isso espalhado pela sociedade, igual um vírus bom, e isso permite que a sociedade evolua muito bem. Conversamos também com o comandante do tiro de guerra, o instrutor subtenente Solano. Realmente, para nós, para o tiro de guerra, é realmente um prazer e uma honra receber o nosso comandante direto em visita ao nosso tiro de guerra, para saber das nossas necessidades, das nossas possibilidades e do que aqui a gente faz durante esse pouco tempo de instrução aí no mês de março. Ele gostou daquele região, né? Você está saindo daqui bem animado, né? É, deu para perceber realmente que, como ele não conhecia muito a região aqui, a região mais do Nortão, né? Então, para ele, como ele veio de helicóptero, ele pôde fazer um sobrevoo e verificar realmente ali a nossa vegetação. Então, ele ficou muito surpreso e ficou muito satisfeito com o que ele viu aqui na nossa região do Nortão. Foi muito importante a visita do general a Juara, destacou o prefeito Carlos Sirena, que também é diretor do tiro de guerra. A importância da vinda do general com a sua comitiva é fortalecer e dizer que nós necessitamos, necessitamos que esse tiro de guerra permaneça aqui, porque são, como repito, são valores. Esses jovens que fazem esse percurso durante o ano, certamente lá na frente, lá na frente, quando já chegar com os cabelos brancos como a gente está hoje, eles vão lembrar disso. Então, eu tenho orgulho de estar participando desse momento, estar vivenciando esse momento e desejando sempre as boas-vindas e na certeza que nós estaremos sempre apoiando o tiro de guerra.